A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência, não publicada no Diário do Legislativo, ofício do senhor Diego Henrique Ribeiro Filho, apresentando denúncia de violação de direitos humanos, ofício do senhor Frederico Oliveira Ferreira, assistente social, informando que em nenhum servidor da área de serviço social foi indicado para o núcleo de correição administrativa no CARD da 11ª RISP de Montes Claros, que é o órgão responsável pela apuração de desvio de conduta dos servidores e pedido que esta comissão solicite ao NUCAD a sua indicação para garantir maior legitimidade e equilíbrio na deliberação da comissão. Gostaria de informar ao senhor Frederico, se não me engano, essa resposta já chegou à comissão. Pergunto, Clara, essa resposta lá do CARD, não é isso? A gente já enviou para o solicitante um retorno sobre que ele não enquadra nos critérios de seleção para compor essa formação. Pelo tempo de serviço, tem os critérios lá, e aí a gente já informou para ele. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 4.323-2017 no primeiro turno, do qual designou como relator a deputada Andréa de Jesus. Ordem do dia, segunda fase. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições, que dispensam a apreciação no plenário. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 38.26.2019, em turno único. Requer que seja formulada a manifestação de repúdio à empresa de treinamento Leveza do Afeto pela prática discriminatória de cunho racista e gordofóbico adotada no recrutamento para vagas de emprego de cuidadoras de idosos em Belo Horizonte. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ainda da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 38.27.2019. Requer que seja formulada manifestação de repúdio à direção da empresa Home Angels, Unidade BH Centro-Sul, pela prática de cunho discriminatório de cunho racista e gordofóbico adotado no recrutamento para vagas de emprego de cuidadoras de idosos em Belo Horizonte. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.129.2019. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, pedido de providências para realizar o georreferenciamento e a identificação de terras devolutas de forma a possibilitar a destinação às comunidades tradicionais das terras por elas ocupadas. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da Comissão de Participação Popular. Requerimento 4.132.2019. Em turno único. Requer que seja encaminhada à Defensoria Pública da União, DPU, em Belo Horizonte, pedido de providências para que peticione na ação discriminatória 5093.91.2016.401.3807, a fim de concluir no polo ativo representantes das comunidades tradicionais camponesas afetadas com vistas a que sejam realizadas audiências públicas nos municípios em que está estituado o imóvel cujo título de propriedade se busca desconstituir. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimentos da deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Defensoria Pública de Estado de Minas Gerais, pedido de providências que acompanhe a comunidade de São Gonçalo de Mação, o Distrito de Itabirito, promovendo as ações de responsabilização da Vale S.A. diante das possíveis irregularidades narradas, bem como busque a reparação de os moradores locais pelos danos a eles causados. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa de Jesus, solicita que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providência para que acompanhe a comunidade São Gonçalo. Essa é a mesma, não é? Acompanhe a comunidade São Gonçalo de Bação, Distrito de Itabirito, promovendo as ações de responsabilização da Vale. É o mesmo. Da deputada Andréa de Jesus, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que encaminhe a esta comissão, cópia integral dos autos de quaisquer procedimentos abertos para apurar a legalidade das obras realizadas pela Vale S.A. na região de São Gonçalo de Bação. Itabirito, Minas Gerais. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Fundação Renova em Belo Horizonte, pedido de providências para adoção das medidas necessárias em caráter de urgência destinadas a reparar as casas do município de Acaiaca, danificadas devido ao tráfico intenso de maquinário pesado na região. Durante as obras de retirada da lama e reestruturação das áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, várias moradias foram abaladas, ocasionando trincas e rachaduras, além de causar insegurança e diversos transtornos aos moradores. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão da Asa Águas, IGAM, pedido de providência para propiciar a ampla publicidade da população do Estado acerca da periodicidade dos resultados de análises técnicas realizadas sobre a qualidade da água no Rio Paraupeba. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada. A Vale SA pediu de providências para garantir a disponibilização dos recursos financeiros necessários, inclusive ativos de ressarcimento dos gastos já realizados, ao efetivo funcionamento do sistema de abatecimento de água do município de Mário Campos, de forma a assegurar o cumprimento de todas as condições de tratamento da água por parte da Copasa, tendo em vista o aumento da demanda em decorrência do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para estabelecer um conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde Mário Campos, um protocolo de acompanhamento da saúde da população atingida pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, tendo em vista especialmente os vários relatos dos moradores acerca de irritações ou alergia de pele e diarreias atribuídas à má condição da água consumida, problemas respiratórios em razão da poluição decorrente da atuação das mineradoras, quadro de sofrimento psíquico, entre outros. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Vale. Pedido de providências para garantir a disponibilização dos recursos financeiros necessários, inclusive a título de ressarcimento dos gastos já realizados, ao efetivo funcionamento do sistema de saúde no município de Mário Campos, de forma a assegurar a realização das consultas médicas e o fornecimento de medicamentos à população, tendo em vista o aumento da demanda em decorrência do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira solicita que seja encaminhada à Vale pedido de providências para garantir, inclusive, por meio da disponibilização dos recursos financeiros necessários, a realização de exames periódicos sobre a condição de qualidade de água oferecida ao município de Mário Campos e região, promovendo ainda a ampla publicação desses laudos à população e às entidades interessadas em votação e requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Copasa pedido de providências para criar uma comissão composta por moradores e representantes do Sistema Municipal de Saúde de Mário Campos, do Ministério Público e de outros órgãos públicos competentes e entidades interessadas para acompanhar a coleta e análise da água no município de Mário Campos, de modo a dar amplo conhecimento à população acerca dos procedimentos e dos resultados dos laudos produzidos sobre as condições da potabilidade da água consumida. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Copasa pedido de providências para priorizar a elaboração de um plano em conjunto com a população do município de Mário Campos para a realização de coletas e análises da água fornecida nas localidades rurais e nos bairros das cidades, conforme a demanda e a indicação dos moradores em face do risco de contaminação em decorrência do rompimento da barragem da mina do Corre do Feijão da Mineradora Vale S.A. em Brumadinho. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Que seja encaminhada à Copasa pedido de providência para dar ampla publicidade acerca da periodicidade dos resultados das análises técnicas realizadas sobre a qualidade d'água no município de Mário Campos, considerando-se o risco de contaminação em decorrência do rompimento da barragem da mina do Corre do Feijão da Mineradora Vale S.A. em Brumadinho. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz requer que seja formulada a manifestação de repúdio à Mineradora Vale S.A. pelo não comparecimento de preposto da empresa às audiências públicas realizadas por essa comissão nas datas 19 de 11 e 20 de 11, nos municípios de Betim e Mário Campos, respectivamente, abstendo-se de designar representantes para acompanhar as sessões em que pese o envio prévio do convite para tratar justamente das consequências nessas cidades do rompimento da barragem de rejeito da mina do Corre do Feijão e de sua propriedade em Brumadinho. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz requer que seja realizada a visita à sede da Companhia de S.A. Meamento Copasa no município de Mário Campos para conhecer o trabalho de coleta e análise da água fornecida pelo município, com a participação, entre outros convidados, dos moradores, agricultores, produtores e membros da Câmara Municipal de Vereadores. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos agricultores e pequenos produtores atingidos pelo rompimento da barragem da mina do Código do Feijão, de responsabilidade da mineradora Vale S.A. em Brumadinho, conforme demandado a esta comissão durante a audiência pública realizada no município de Mário Campos na data do dia 20 de 11. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Prefeitura do município de Mário Campos, pedido de informações sobre a eventual realização de acordo entre a administração municipal e a mineradora Vale S.A. para prestação de serviços na área da saúde em decorrência dos danos advindos do rompimento da barragem da mina do Código do Feijão em Brumadinho, esclarecendo se caso formalizado o tal acordo, quais os termos estabelecidos, os valores dispensados pela mineradora Vale S.A. e recebidos pelo município e a forma pela qual foram investidos tais recursos. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Defesa Civil em Mário Campos e à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, SEDEC, pedido de providência para atuarem no âmbito das suas competências na adoção do plano de contingência de proteção e defesa civil em Mário Campos, considerando-se o período chuvoso de enchentes. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Vale, pedido de providências para estabelecer, em conjunto com os moradores e representantes das comunidades atingidas no município de Mário Campos, acordo para o ressarcimento da perda gerada aos agricultores e pequenos produtores de peixe, gado, por exemplo, em decorrência do rompimento da barragem da mina do Corvo do Feijão em Brumadinho, bem como para a implementação de um plano de recuperação da produção e da comercialização dos produtos. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa Jesus, requer que seja encaminhada ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodais do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a interdição da ponte sobre o Rio Jequitinhonha da LMG 735, trecho entre o Serra e Milho Verde, no distrito de Três Barras, com substituciado no envio a esta Casa de levantamentos e os estudos técnicos que fundamentaram essa interdição, tendo em consideração os prejuízos que têm sido causados no direito fundamental de ir e vida à população, que tem acarretado o cerceamento de outros direitos individuais e coletivos, inclusive de comunidades quilombolas. Para encaminhar, presidente? Pois não, com a palavra a deputada Andréa Jesus. Presidente, nós fomos surpreendidos hoje com essa interdição do DR e que não tem justificativa real e a população que já vem sofrendo com as ameaças, inclusive, por se posicionar contra um projeto de mineração nessa área, tanto o Serro, o Milho Verde, essas comunidades estiveram reunidas ontem, na segunda-feira, para discutir e para se fortalecer contra esse empreendimento e foram surpreendidas no dia seguinte com uma interdição que impedia eles de circular na cidade. Então, é importante que o DR se justifique de forma mais plausível, porque essa interdição não tem justificativa e ainda causou uma série de danos para a comunidade, ficou impedida de trabalhar, impedida de ir à escola, quer dizer, a cidade ficou ilhada e nós precisamos tratar o direito de ir e vida às pessoas com a mesma responsabilidade que o DR vem acompanhando qualquer forma de interdição nessas áreas, quando se trata para atender interesses de mineração. Obrigada, deputada. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa de Jesus, a deputada que escreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o racionamento de água em unidades prisionais de Minas Gerais e sua relação com a dignidade humana das pessoas privadas de liberdade. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa de Jesus, requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que atua no sentido de obstar o racionamento de fornecimento da água para as unidades prisionais no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Pois não. Eu vou ler esse outro requerimento, quando você analisa, depois eu ponho em votação. Está bom? Já li aqui. Ok. Em votação, o requerimento que acabou de ser lido. Em regime de votação, os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Com votação contrária, o deputado Bruno Engle. Aprovado o requerimento. Na deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos, bem como as violações de direitos humanos decorrendo do projeto de construção de um complexo minerário com cinco barragens, duas de rejeito e três de água, a partir das jazidas localizadas no município de Gramagó e Padre Carvalho, além da construção de minério adulto a 480 quilômetros, ligando à extensão Minas Gerais e Ilhéus. Só queria solicitar, esse requerimento já está aqui também, talvez nós pudéssemos juntar, como é de minha autoria e da deputada Andréia, talvez a gente pudesse também ler, que é o mesmo assunto de audiência pública, sobre a mineradora Sã. Então, com a palavra, repasso a presidência para o deputado Betão. Está curto isso aqui? Ok. Da requerimento da deputada Andréia de Jesus, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, da deputada Leninha, do PT, Partido dos Trabalhadores, seja realizada audiência pública para debater o encontro nacional de mulheres quilombolas a ser realizada em maio de 2020. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Agora, um outro requerimento da deputada Leninha, do PT, da deputada Andréia de Jesus, do PSOL, do deputado João Vítor Xavier, do Cidadania e do deputado Charles Santos, que seja realizada audiência pública para debater os impactos e as violações de direitos humanos da população do Norte de Minas Gerais, em especial das dezenas de comunidades tradicionais atingidas com as ações da mineradora sul-americana de metais, Sociedade Anônima, a SAM, controlada pela Ombrid Holdings, que é assinada também pela deputada Beatriz Serqueira, do PT. Então, os deputados que concordam e deputadas que concordam com o requerimento, mantenham-se, como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha, do PT, e deputada Andréia de Jesus, do PSOL, requerimento que seja realizada audiência pública para debater e celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. A aprovada. Das deputadas Andréia de Jesus, do PSOL, deputada Leninha, do PT, deputada Beatriz Serqueira, do PT, e deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, requerimento que sejam encaminhadas ao diretor de Relações Governamentais da empresa Vale Sociedade Anônima, as notas taquigráficas da 54ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a violação dos direitos da população e da comunidade Vargem da Lua, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, atingida em face da atuação da mineradora Vale Sociedade Anônima para Conhecimento. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. A aprovada. Pode ter um monte de assinatura aqui. Vamos lá. Das deputadas Beatriz Serqueira, do PT, Andréia de Jesus, do PT, Mauro Tramonte, do Republicanos, Rosângela Reis, não sei o que... Leninha, do PT. A da Rosângela, perfeito. É um requerimento que seja encaminhado à Agência Nacional de Admiração Regional de Minas Gerais, a NM em Belo Horizonte, pedir providências para que encaminhem imediatamente os técnicos à fiscalização dessa agência para avaliação, em loco, da barragem Laranjeiras, na mina do Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo, empreendimento da empresa Vale Sociedade Anônima, diante da notícia de risco de rompimento, comprometendo as vidas dos moradores daquele município de Barão de Cocás e do entorno. Em votação, os deputados e deputadas concordam que permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Leninha, do PT, e deputada Andréia de Jesus, do PSOL, seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para averiguar com a urgência que o caso requer as várias denúncias apresentadas a esta comissão pelos policiais militares, Walter Martins da Silva e o Enderson Monteiro da Silva, bem como pelo advogado João Afonso Soares Maia, acerca de reincidentes práticas irregulares ou ilegais perpetradas por oficiais da Polícia de Minas Gerais, incluindo situações de abuso de autoridade, fraude, assédio moral, ameaça, maus-tratos, tortura e prisão ilegal, por exemplo. Em particular, por parte do tenente PM Sidney Oliveira. Requerem, por oportuno, seja atribuída a celeridade possível aos procedimentos eventualmente instaurados na instituição, considerando-se a gravidade das denúncias trazidas, que indicam várias violações a direitos fundamentais. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão o rol de documentos anexos, incluindo vídeos e gravações. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Andréa Jesus, do PSOL. Deputada Leninha, do PT. Deputada Beatriz Serqueira, do PT. Requerimento. Que seja encaminhada a ouvidoria de polícia do Estado, pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias acerca da atuação da Polícia Militar de Minas Gerais no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Especificamente, contra moradores da comunidade Vargas da Lua, denúncias essas feitas na 54ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 3 de dezembro de 2019, com a finalidade de debater a violação dos direitos da população na comunidade Vargas da Lua, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, atingida em face da atuação da mineradora Vale Sociedade Anônima. Requer ainda que seja informado ao destinatário que o boletim de ocorrência número 2019-0057-18891-001 subsidia a presente solicitação, com dados ilustrativos do que vem ocorrendo. Requer, por fim, seja encaminhado ao destinatário link para acesso no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao vídeo da íntegra da referida reunião, a 54ª extraordinária desta comissão, realizada em 3 de dezembro de 2019, de moda também a subsidiar a presente solicitação. Os deputados e deputadas concordam que permaneçam como se encontram. Registrando o voto contrário do deputado Bruno Engler. Se o presidente puder retificar, se o outro também era em relação à polícia militar, eu registro o voto contrário. De qualquer maneira, fica aprovado. Ah, não, se a policial sofreu assédio superior, inclusive, pauta não. A policial sofreu assédio. Ah, não, está tranquilo. Então está mantido. Vamos seguir, vamos em frente. Vou continuar. Das deputadas André Jesus, do PSOL, deputada Eleninha, do PT, seja encaminhado à coordenadoria de inclusão e mobilizações sociais, CIMUS, do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam averiguadas as diversas denúncias de violações de direitos humanos e outros, individuais e coletivos, da comunidade Vaz da Lua, no município de São Gonçalo do Reabaixo, resultantes das atividades na mina Brucutu, de propriedade da empresa Vale S.A. Requer outro, sim, que seja anexada a esta solicitação, o link para o acesso no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao vídeo da íntegra da 54ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 3 de dezembro de 2019, com a finalidade de debater este tema. A audiência pública na qual tais denúncias podem ser constatadas. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. A aprovada. Também das deputadas Andréa Jesus, do PSOL, e deputada Leninha, do PT, seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de informações acerca dos desdobramentos do boletim de ocorrência número 2019-005718891-001. Haja visto estar nele mencionado, inclusive, que, posteriormente, o perito, MASP, 125-749-92, realizaria perícia. Requer, em outro sim, seja informado ao destinatário que a presente solicitação tem fulcro na 54ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 3 de dezembro de 2019, com a finalidade de debater a violação dos direitos da população da comunidade Vaz da Lua, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, atingida em face da atuação da mineradora Vale. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Das deputadas Andréa Jesus, do PSOL, e deputada Leninha, do PT, que seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de informações acerca dos desdobramentos do boletim de ocorrência número 2019-005718891-001. Requerem outros, sim, seja informado ao destinatário que a presente solicitação tem fulcro na 54ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 3 de 12 de 2019, com a finalidade de debater a violação dos direitos da população da comunidade Vaz da Lua, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, atingida em face da atuação da mineradora Vale Sociedade Anônima. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Andréa Jesus do Pissol, deputada Leninha do PT, deputada Rosângela Reis do Podemos e deputada Beatriz Serqueira do PT, requerimento que seja realizada a visita à sede da Procuradoria da República de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para entregar em mãos, CD com a gravação daqui com a 44ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 3 de 12 de 2019, com a finalidade de debater a violação dos direitos da população da comunidade Vaz da Lua, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, atingida em face da atuação da mineradora Vale Sociedade Anônima. Os deputados e deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Andréa Jesus, do PSOL, e deputada Leninha, do PT, seja encaminhada à presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedindo de providência para que sejam enviados todos os esforços possíveis, a fim de dar segmento e cará de urgência ao julgamento dos seguintes processos, todos na comarca de Santa Bárbara, número 0572080191-13-1, sem andamento judicial desde 2008, número 0003718-81.2012.8.13.0572, e número 0000651-64-2019-830572. Requer ainda que seja encaminhada ao destinatário o link para acesso no portal da LMG ao vídeo da íntegra da 54ª extraordinária desta comissão, realizada em 3 de 12 de 2019, com a finalidade de debater a violação dos direitos da população da comunidade vaga e da lua, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, atingido em face da atuação da mineradora Vale, Sociedade Anônima, a fim de subsidiar a presente solicitação. Os deputados e deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento das deputadas André Jesus do PSOL, deputada Leninha do PT, deputada Beatriz Serqueira do PT, deputado Mauro Tramonte do Republicanos, seja realizado visita à comunidade de Vaz da Lua, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, para verificar, em loco, a situação da população ali residente, em face das várias denúncias relacionadas à violação de direitos humanos e outros, individuais e coletivos, decorrente da operação da mina Brucutu, de propriedade da Vale Sociedade Anônima, recebidas por esta comissão, na audiência pública realizada em sua 54ª reunião extraordinária, em 3 de 12 de 2019. Então, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento da defesação. das deputadas André de Azuis do PSOL, deputada Leninha do PT, deputada Beatriz Serqueira do PT, deputada Rosângela Reis do Podemos, e deputado Mauro Tramonte do Republicanos, que seja encaminhado ao titular da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social do São Gonçalo do Rio Abaixo, pedido de informações sobre as ações que vêm sendo implementadas junto à comunidade Vargem da Lua, localizada nesse município, haja vista tratar-se de população remanescente quilombola e de existirem diversas denúncias de violações de seus direitos humanos e outros individuais e coletivos, resultantes das atividades na mina Brucutu, de propriedade da empresa Vale, Sociedade Anônima, a exemplo das anotadas daqui com a 44ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 3 de 12 de 2019, com a finalidade de debater esse tema. Requer ainda que seja encaminhado ao destinatário o link para acesso no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao vídeo com inteiro teor da referida reunião, que é a 44ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 3 de 12 de 2019, a fim de subsidiar a presente solicitação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. das deputadas. Acho que é essa aqui que você vai querer votar contra, não sei. Essa aqui do... Pode ler, não é? Das deputadas. Leninha, do PT. André Jesus, do PSOL. Essa aqui também. Posso ler? Então, eu passo a palavra aqui. Nós vamos passar a palavra aqui. Vai retirar isso aqui? Então, foi retirado. Então, eu devolvo a palavra à presidente da comissão, deputada Leninha, do PT. Obrigada, deputado Betão. Eu passo, então, a leitura de requerimento de minha autoria para a deputada Andréa de Jesus. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, do PT, que seja encaminhada ao Comitê Interfederativo, em Brasília, à Fundação Renova, em Belo Horizonte, e à Procuradoria da República de Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedir de providências para promover o reconhecimento do município de Ponte Nova, como atingido pelo rompimento da barragem de Fundão. Em votação, requerimentos, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento à deputada Leninha, que seja encaminhada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, em Belo Horizonte, pedir de providências para que dê andamento ao processo de regularização fundiária da comunidade quilombola, fazenda Sertãozinho, no município de Capinópolis, Minas Gerais, número do INCRA 54-170-0013-75-2006-68, firmando o ajuste de cooperação técnica necessário com a Universidade Federal de Uberlândia para a elaboração do relatório antropológico da referida comunidade. Em votação, requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento à deputada Leninha, que seja encaminhada ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, DER, pedido de providências para dar andamento ao processo 0052-518-2301, de 2016, referente à indenização devida à comunidade quilombola, fazenda Sertãozinho. Em votação, requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento à deputada Leninha e à deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a criação da ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, enquanto mecanismo de efetivação de direitos humanos. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo à presidência à deputada Leninha. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Requerimento à deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Vale, pedido de providência para ressarcir o município de Betim, os gastos públicos suportados pelo sistema de saúde, em face ao aumento da demanda de atendimento derivado da potabilidade da água do rio Paraupeba, na região de Citrolândia, após o rompimento da barragem ocorrida em 25 de 1, que despejou no citado rio uma grande quantidade de resíduos sólidos e metais pesados. Requer ainda que a Vale, como compensação pelos transtornos causados, disponibilize médicos e forneça medicamento para o citado município, enquanto perdurar a situação de perda de potabilidade hídrica. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada às COPASA, pedido de providência para efetivar a análise necessária para a correção dos valores das contas de água do município de Mário Campos, considerando diversos relatos da população que não tem sido possível utilizar a água que apresenta coturva e muita sujidade, especialmente após o rompimento da barragem de Brumadinho, em que pese os hidrômetros registrarem o consumo. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria Municipal de Betim, pedido de providência para estabelecerem protocolo integrado de acompanhamento da saúde da população atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho, as revistas da grande quantidade de metais pesados e resíduos sólidos despejados no Rio Paraupéu têm causado um aumento da demanda do atendimento médico devido à perda de potabilidade da água do citado Rio. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Vale, pedido de providência para ressarcir a companhia de Samia Copasa os gastos suportados pela empresa em face da perda da potabilidade da água do Rio Paraupéu, especialmente da região de Citrolândia, no município de Betim, após o rompimento da barragem de Brumadinho, que despejou no citado Rio uma grande quantidade de resíduos sólidos e metais pesados, obrigou a companhia, além de outras medidas emergenciais, a realizar a captação de água em outras fontes a fim de abastecer a população. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Vale, pedido de providência para retornar com o abastecimento de água potável para a população de Betim, especialmente na região de Citrolândia, haja vista a perda de potabilidade da água do Rio Paraupéu, após o rompimento da barragem que despejou no citado Rio uma grande quantidade de resíduos sólidos e metais pesados. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz, requer que seja encaminhada à Copasa, pedido de providência para realizar a análise periódica da potabilidade da água do Rio Paraupéu, especialmente na região do Citrolândia, em Betim, haja visto que, após o rompimento das barragens, ocorrido em janeiro, foram despejados grande quantidade de resíduos sólidos e metais pesados. Requer ainda que os resultados sejam disponibilizados para a população e veiculados na imprensa, a fim de dar maior publicidade nos laudos, respeitando, assim, o direito básico à informação. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Queria agradecer a presença do deputado Bruno Engle, Betão e André de Jesus. Pois não? Antes da senhora encerrar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Com a palavra o deputado Bruno Engle. Senhora Presidente, há pouco tempo fizemos, nessa casa, uma audiência pública nessa comissão para tratar da prevenção à automutilação e combate ao suicídio. Foi uma audiência muito importante, muito bacana, com a presença da ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, que carrega essa bandeira e que fala muito sobre esse tema e falou dos projetos que ela tem para combater esse mal que tanto cresce no nosso país. Então, acho que foi uma audiência importantíssima. Inclusive, quero agradecer aos pares que aprovaram o requerimento aqui nessa comissão para que a audiência pudesse ocorrer. E, se eu não me engano, essa é a primeira reunião da comissão que eu participo depois da audiência. E, logo depois da audiência, surgiu uma matéria na revista Carta Capital que eu não poderia ficar calado a respeito. Na minha condição de parlamentar, eu me sinto obrigado a repudiar o conteúdo que foi publicado, o conteúdo produzido pelo jornalista Nirlando Beirão, que era a matéria intitulada Mulheres que Envergonham as Mulheres, no qual ele ataca diversas mulheres que não concordam com a corrente política dele de maneira mesquinha, baixa, cruel. Mas eu acho que a mais cruel de todas foi realmente o ataque à ministra Damaris. E eu faço questão de ler o que ele escreveu para justificar o meu repúdio. Porque, quando eu falei com os pares, muitos diziam, ah, não liam a matéria, não... Então, eu gostaria de ler o que foi escrito. Damaris Alves. Isso é o que foi escrito na matéria Mulheres que Envergonham as Mulheres. A ministra Xodó do Bolsonaro decidiu recorrer ao Tinder para arranjar o tão esperado marido. Damaris Alves, 55 anos, com corpinho de 65, parece já ter despertado a atenção de alguém que se diz rapper. A atitude denota alguma humanidade por parte de quem é a rainha da intolerância e campeã do ridículo. Mas as convicções religiosas da pastora criam barreira para qualquer intimidade. Tudo para ela recende a sexo e o prazer é tremendamente pecaminoso. Damaris perdeu uma notável ocasião ao ignorar aquele rapagão de barba cor de mel e cabelos encaracolados que lhe apareceu encaraptado numa goiabeira. A pastora, que acredita até em mamadeira de piroca, não entendeu que o Guapo Mancebo era um presente dos céus para sossegar a sofreguidão dos seus Países Baixos. E eu faço questão de ler esse absurdo porque a ministra Damaris foi abusada durante a infância, a partir dos seis anos de idade, e ela pensou em praticar o suicídio aos dez anos de idade. Ela contou o caso dela na audiência pública e ela subiu numa goiabeira com o veneno de rato que ela conseguiu. E antes de ingerir o veneno, ela teve uma visão, experiência religiosa, viu ali Jesus Cristo, que disse a ela que não fizesse aquilo. E ela desceu da goiabeira e seguiu a vida dela e segue até hoje lutando contra a memória desse abuso que a gente sabe que aflige a pessoa por uma vida inteira. E aí vinha um jornalista dizer que a Damaris perdeu a oportunidade de ter relações com Jesus, que apareceu ali para ela. um desrespeito à ministra, um desrespeito à religião é mais baixo que alguém pode fazer. Isso aqui não é política, isso aqui não é imprensa, isso aqui é canalice pura e simples. E como membro da Comissão de Direitos Humanos, eu não poderia encerrar essa reunião sem mencionar o meu repúdio e o meu desprezo a esse cidadão que publica esse tipo de matéria. Pela ordem, presidenta. Com a palavra, deputada Beatriz Serquilha. Presidenta, eu gostaria de apresentar um requerimento convidando também o vice-presidente da Comissão de Educação para assinarmos coletivamente, considerando que as vítimas foram as professoras, mas apresento nesta comissão por constituir violação de direitos. Eu já estive no Paraná algumas vezes em solidariedade às professoras que, no justo direito da luta contra a retirada de direitos, foram tratados pelo Serviço de Segurança Pública do Estado de forma cruel, de forma desumana, fazendo com que as forças de segurança pública fizessem um processo de agressão e de criminalização da luta das docentes. Então, eu queria apresentar um requerimento de repúdio ao comportamento das forças de segurança e ao governo do Estado do Paraná pela violência praticada contra as professoras da rede estadual do Paraná que estavam em atividade legítima em relação à luta por seus direitos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu já disse muitas vezes e vou repetir. Uma sociedade está doente quando permite ou quando normaliza a agressão às nossas professoras. Então, eu gostaria primeiro de apresentar esse requerimento para que V. Exª pudesse submeter a votação. E, na sequência, eu gostaria de ser porta-voz de uma moção de repúdio da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, porque foi aqui em Minas Gerais, me parece, que foi anunciado a criação de um canal para denunciar professores. Mostra o quanto a nossa sociedade está doente. Passo a fazer a leitura doença, não é? achar que o problema no Brasil é ter um canal para registrar denúncia contra as nossas professores. Então, a nota da CNTE, que é de repúdio, proposta de criar canal para denunciar professores, é mais um instrumento de perseguição contra os educadores. A proposta da atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, de criar um canal de denúncia contra os professores do país, é mais uma atrocidade que, de forma recorrente, os gestores públicos do governo Bolsonaro cometem contra a educação e os educadores e educadoras brasileiros e brasileiras. Um governo que valoriza a estupidez e a violência não poderia mesmo escolher outro alvo de seus ataques que não a educação. A escola deve ser um ambiente de liberdade por parte dos educadores e educandos, um espaço que garanta respeito, admiração, reciprocidade e trocas permanentes entre os professores em sala de aula e estudantes. Assim é no mundo inteiro e até aqui. esse é o melhor modo pelo qual a autoridade do docente se constrói junto às crianças e jovens. Mas o governo, que se esmera em dar dignidade aos ignorantes e cargos aos indigentes, não pode se prestar a valorizar a educação. Os ataques aos profissionais da educação, aos estudantes, às universidades, às escolas, ao livre pensamento e exercício profissional do magistério, que vem de todos os lados deste governo, só constroem desconfiança e minam qualquer relação positiva que se pode potencialmente ter na relação estabelecida dentro de um ambiente escolar. Essa proposta da ministra ajuda a consolidar o caldo cultural a que estamos todos submetidos nos tempos de hoje, em que o professor parece ter virado o inimigo público da nação desde que este grupo político chegou ao poder em Brasília. Este clima de animosidade que se instalou contra o exercício livre do magistério e da docência, que vai ao encontro das políticas defendidas por movimentos, não podem favorecer a educação e, tampouco, o processo de ensino-aprendizagem. Cria e constrói uma relação de suspeição permanente entre estudantes e pais com os seus professores e professoras. Estratégias como essas interditam o diálogo saudável que deve existir no ambiente escolar. Nesse sentido, os educadores de todo o país repudiam a postura da ministra, que não pela primeira vez demonstra claramente a sua relutância com o direito à educação assegurado no texto da nossa Constituição de 1988. Não aceitaremos essa postura de criminalizar o exercício da nossa profissão e exigimos respeito. Brasília, 22 de novembro de 2019, Direção Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Senhora Presidente? Pois não, antes de você, talvez... Pode ir, que o Betão também pediu para falar, porque nós misturamos duas coisas. Não, o Betão pediu primeiro. Então, vamos tratar, então, do requerimento... Do requerimento, não, que o Bruno fez, foi uma manifestação de repúdio. É. Não, a minha manifestação não foi requerimento, foi apenas uma manifestação individual. Mas, senhora presidente, pela ordem, eu gostaria de comentar, e acho que é legítimo que a deputada Beatriz Serqueira venha aqui e traga a nota, mas eu acho interessantíssima a nota da Confederação se vitimizando e dizendo que é perseguida pelo governo e que o governo ataca a liberdade de ensinar e ataca os professores. E é um discurso muito bonito. Mas eu gostaria de trazer aqui o episódio que motivou a criação do canal de denúncias, que foi um episódio que gerou indignação no Brasil inteiro, que foi um professor do Distrito Federal que pediu uma redação para alunos de 10 anos de idade tratando sobre boquete e meia-nove. 10 anos de idade. Criança de 10 anos de idade não é para estar tratando desses temas. Criança de 10 anos de idade é para estar fazendo brincadeiras de criança. E o canal de denúncias, que é muito necessário, foi criado para que as famílias tenham os seus direitos resguardados. Porque o bom professor, aquele que vai para a sala de aula ensinar, levar o conteúdo, passar conhecimento para as crianças, ele não vai ser denunciado. Esse é um professor que é amado pelos pais. Agora, um professor como esse, que passa um tema de redação para criança de 10 anos sobre conteúdo sexualmente explícito, precisa sim ser denunciado. Porque é um criminoso. E é sim inimigo da nação. Então, o canal de denúncias não é para perseguir ninguém, não é para tirar a liberdade de ninguém, é para garantir às famílias que se tenha ensinado às suas crianças um conteúdo legítimo, um conteúdo adequado e não que seja empurrado conteúdo impróprio, goela abaixo das crianças, sem que os pais possam fazer nada. O Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, o Ministério da Educação estão de parabéns pela criação do canal de denúncias. Espero que seja uma ferramenta muito útil para que as famílias possam proteger a inocência das nossas crianças. Pela ordem, deputado. Pois não, a palavra do deputado Betão. Obrigado, deputado. Porque eu vou discordar e depois, em certa forma, concordar com o deputado que me antecedeu. Mas o último censo que eu me lembro sobre o número de professores no Brasil gerava em torno de 2,5 milhões de professores. Nós tivemos um episódio agora com este professor, que saiu no jornal, que eu não sei qual é a situação dele, é um professor contratado no Distrito Federal e foi demitido. Não sei nem se ele foi plantado para gerar esse tipo de discurso. Pode acontecer. Planta ele, ele vai lá, fala, faz isso, depois demite, e aí vem todo mundo para fazer esse tipo de discurso. Não estou falando que é o senhor que está fazendo isso, não, viu? Mas as pessoas que lideram, que trazem esses projetos, para ficar se justificando de que é necessário abrir um canal para, dedo duro, ficar ligando para esse canal, para falar, talvez com base no que a criança, com a capacidade de discernimento que ela tenha, de achar que alguém está ideologizando ou erotizando, até hoje eu quero saber como é que professor erotiza crianças na escola. Kit gay, mamadeira de piroca, essas coisas assim, não consigo entender. Então, deputado, a relação que as famílias têm com os professores, as professoras, é um negócio fantástico aqui no Brasil. Então, não pode usar. É a mesma coisa lá em Juiz de Fora, deputada Beatriz Serqueira, tinha um vereador lá que ficava com uma matéria do SBT de 10 anos atrás, eles não tinham outra imagem, agora produziram essa. De 10 anos atrás, fala lá, ideologia de gênero, ficavam mostrando isso para os outros. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso, porque não dá para usar isso como exemplo. 2,5 milhões de professores aparecem lá no Distrito Federal, contratados, jovem, e está sendo usado agora para justificar esse abuso que está sendo prometido pela ministra Damares. Deputada Beatriz, eu gostaria de assinar, sim, a moção de repúdio com relação à questão lá do Paraná. Porque o que está acontecendo, na verdade, no Brasil, com essa discussão de excludente e licitude, já estão colocando em prática. vejamos o que aconteceu em Paraisópolis, gente. Nove jovens mortos pela polícia, pela polícia. Poderiam ser alunos meus, todos os meus alunos da escola pública frequentavam o baile funk de forma covarde. como está acontecendo no Chile, estão metendo bala na Bolívia. O excludente e licitude é uma tática, inclusive, do governo americano que está implantando aqui na América Latina para poder segurar a onda de protestos contra os pacotes que estão sendo apresentados por esses governos. e sobre o texto que o senhor trouxe, eu concordo com o senhor. O texto está muito ruim mesmo para se dirigir a uma mulher, mesmo que eu não concorde ideologicamente com ela, mas está muito ruim mesmo o texto desse jornalista. Como eu também não posso concordar que um deputado aqui do PSL, aqui na Série Maré Legislativa, chame uma mulher, ex-presidente, de anta, e depois pede desculpa para a anta. Isso também não pode acontecer. Então, tenho acordo com o senhor com relação a essa questão da ofensa, mas as outras discussões, eu acho que a gente tem que eu gostaria de assinar com a senhora, deputada Beatriz, esse... Onde que está? Moção de repúdio com relação à violência cometida contra professores e professores no Paraná. Obrigado, presidente. Sim, jornalista. Não, a carta é porque veiculou. Foi publicado na revista, André. Sobre a mesa, temos ainda alguns requerimentos. O deputado Bruno Engley está trazendo... Ele fez uma fala de repúdio, mas ele está trazendo também um requerimento que diz o seguinte, que seja formulado manifestação de repúdio à revista Carta Capital e ao jornalista de Irlanda do Beirão pela ofensa à honra da ministra Damares no termos da parte especial do título 1 do capítulo 5 do Código Penal, a qual foi taxada como rainha da intolerância e campeã do ridículo, bem como pela ofensa à sua convicção religiosa. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, a revista Carta Capital, ao jornalista de Irlanda do Beirão de Alameda Santos, em São Paulo. Senhora Presidente, eu não coloquei no requerimento o fato mais grave por entender que seria algo muito pesado, mas, para mim, o fato mais grave é ainda a insinuação de que a ministra deveria ter tido relações sexuais com o nosso senhor Jesus Cristo quando ele apareceu para ela numa goiabeira, mas aí eu achei que ficaria um pouco pesado demais, mas se for do interesse da comissão adicionar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz. É pela ordem, presidenta, porque eu não estou como membro titular efetiva nesse momento, eu sou suplente, mas eu me permita discordar de uma comissão de direitos humanos fazer um repúdio a uma revista que é das poucas que faz um debate contra-hegemônico no nosso país. Concordo integralmente com a avaliação do deputado Betão em relação ao conteúdo daquilo que foi dito, mas... Deputada, se for... Perdoa interrompê-la. Se for para pacificar, a gente pode suprimir o termo carta capital e deixar apenas... Eu não voto. Você tem que pacificar com isso, porque eu não voto. Então... A gente faz, a gente que tira o texto eu faço outro requerimento. Eu não voto aqui. Isso. A ideia da sugestão, a gente, para encaminhar, a gente refaz o requerimento, é mandando repúdio, ao jornalista, pelo teor, pela denotonação e não pela revista. Não é uma reportagem, é uma nota dele. A nota dele. A nota. A nota. A nota. A nota que publicou, a nota que escreveu. Nós falamos que, desde o início... Só um momento, por favor. Nós tínhamos primeiro conversado, porque, como afeta diretamente a mulher, a gente achou... Melhor fazer um debate também na comissão de mulheres. Nós estamos falando que, desde o início, independente do nosso alinhamento ideológico, das nossas profundas diferenças que temos, independente disso, nosso debate sobre a questão das mulheres, que é mais amplo. Ele não é só um debate partidário, ideológico. Nós estamos falando das mulheres de modo geral. Então, quando a gente fez a discussão, nós estamos entendendo que, de fato, o texto contraria tudo aquilo que a gente coloca nesse debate, mas a ideia é que refaça o requerimento. Vamos, enquanto isso, da deputada Beatriz e do deputado Betão. Requer que seja formulada a manifestação de repúdio ao governo do Estado do Paraná pela violência praticada contra professores e professoras da rede estadual de ensino na Assembleia Legislativa do Estado, quando exercia o legítimo direito de protesto e luta por direitos trabalhistas e em prol das melhorias nas condições de ensino. Em votação, requerimento aos deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Betão para ler requerimento de nossa autoria, minha, da deputada Beatriz e a deputada Andréia. Requerimento das deputadas Andréia de Jesus do PSOL, deputada Leninha do PT e Beatriz Serqueira do PT, que seja realizada audiência pública para debater a criação da ouvideria externa da defensoria pública do Estado de Minas Gerais enquanto mecanismo de efetivação de direitos humanos. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra à presidência da comissão, deputada Leninha do PT. Requerimento da deputada Beatriz, deputado Betão, recebe que seja... Manifestação... Ah, já foi. Ok. Não, essa é do governo do Paraná. Ah, deixa eu registrar o voto contrário. Registrando o voto contrário do deputado Bruno Engle. Eu vou retirar a revista do Carro Capital atendendo a demanda da André. Pode fazer a leitura a votar para a... Tá, tô aqui. Presidente. Betão Ticlê, ela ainda se aprovou? Já aprovou? Pela ordem, presidenta. Pois não, deputada? Suspende dois minutinhos para entendimentos aqui dos requerimentos. A qual foi taxada como ranha da intolerância e campeã do ridículo, bem como pela ofensa à sua convicção religiosa? Requer ainda que seja dada ciência ao jornalista em São Paulo. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Betão para ler o último requerimento desta reunião. da deputada Leninha do PT, deputada Beatriz Serqueira do PT e deputada Andréia Jesus do PSOL seja realizada audiência pública para debater a criação da ouvidoria externa da defensoria pública do Estado de Minas Gerais enquanto mecanismo de efetivação de direitos humanos. Os deputados e deputadas concordam e permaneçam como se encontra. aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão, deputado Leninha do PT. Obrigada, deputado Betão. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Obrigada a todos e todas. Legenda Adriana Zanotto